Fala galera, isso é o mundo do RealWareKGamer, seja o início de galera dessa vez, esse aqui é o vídeo de Scars, com o menino do Jack. Fala galera do YouTube, aqui é o Jackson Blake com a garrava e não espalha na outra, e Eric, cadê você cara, não tô entendendo porque eu tô sozinho. Galera, dessa vez não tem parceria galera, é cada um por si mano, e que o melhor vença. Então boa sorte meu amigo. Galera, queria pedir vocês se inscreverem no canal do Loop, beleza? É o segundo link na descrição, primeiro link é o último vídeo, terceiro link é o canal Jack, então vamos ajudar o Loop, ele tá rumo 5k, falta 200 inscritos, então mano, vamos ajudar ele a chegar até antes do dia, primeiro, primeiro, é, seria uma boa velho, seria uma boa, olha os caras indo lá, olha o Eric ali mano, olha tem um cara aí embaixo velho, ele tá indo pra você, eu vou, ah, eu vou interferir porque eu sou o Jack, ué, ele bugou, ele tinha ca... é, ele caiu no Void. Oi Jack! Mano, é, afiado 2, não sei se eu vou, não sei se não vou, só sei que se você tá me olhando. Como é que você pega afiado 2 velho? Mano, é que tipo, aqui eu não tenho, é, o kit da velocidade, aí o outro kit que vem, vem um, é, vem um negocinho de afiado 1, aí eu achei outra espada de afiado 1 e já tem na bigorna. É, eu não iria e parece se fosse você. É, isso dá. Mano, eu pensei que minha regeneração ia dar certo, mano, o cara tá voltando pra você. Nossa! Nossa, véi! É, então, era reversos mesmo, só pra saber, Jack? Eu acho que era, só que eu acho que tá todo mundo contra nós. Eu acho que nós tem que ir pra... Próxima. É. Galera, voltamos e bora, mano. Tamo. Hoje não é nosso dia. É, bem isso. Tá complicado. Não sei pro Jack, como é que tá? É, tá complicando também. Da hora, não veio armadura pra mim. É, descomplicou aqui. Não veio peitoral pra mim, legal. Sério? É só eu ter que me ferrar mesmo, vou ganhar mesmo assim. Guarde essas palavras. Mentira, eu não vou, porque os caras tem peitoral, eu não tenho. Isso já basta. Eu tenho afiado dois aqui. Que que foi, você tá me olhando? Sai daqui, Fyron. Não fica me olhando não, véi. Fica me olhando muito, que já vai perder, mano. Pode atacar o bolinho de neve, eu tô encostado aqui. Já vou pro meio, já tô na parte de baixo do meio. Sai, tem uma menina Fyron aqui que tá me atacando o bolinho de neve, eu não posso sair daqui agora. Aff, odeio esses caras que ficam parados. Tem dois me olhando, mano. Qual fita, velho? Meu Deus, mano. Cara, que coisa chata, na moral mesmo. Na moral, vou procurar esses caras, velho. Tem dois me olhando, vai pro meio, saco. Se ele é você ali. Olha isso, beleza. Você quer vir? Matei um. Opa. Não já foi, Eric. Ai, ó o Fyron me olhando aqui em cima. Sai, Fyron do meio. Ah, tá com medo. Você tá f... Ah, comeu o quê? Maçãzinha? Vem, vem. Nossa, minha carta pro quadro está atacando o ovo. Volta, volta. É, vem aqui, ó. Volta. Só nos combadinho aqui. Vai tomar um combo que vai parar lá no Void, parceiro. Tá demorando por quê? Vai pro Void logo, vai. Cara, chato. Demora. Vixi, Maria, viu? Tem certeza que é um versus isso aqui? Mano, o cara fica atacando o baleio de neve, velho. Isso dá raiva pra mim, mano. Se for fazer versus, pelo menos que seja com uma dignidade aí. Ai, meu Deus do céu. Vou pegar esse cara que tá distraído. Foi mal, Jack. Somos versus, mas, né? De boa. Cadê o cara? Cadê o... Ué, o cara que eu ia matar tava vivo. Ai, meu Deus. Não, não. Não acredito que eu vou perder. Eu vou perder? Eu vou perder. Não! Fica com minha espada, pelo menos, cara. É a piada do dois. Cara, eu sou muito mito. Ah, valeu, Jack. Galera, foi... É verdade, Jack. E eu tava sem peitoral. Mano, só tem você e o cara. Esse daí. Nossa, esse cara não me tacando flecha, né, velho? Nossa, velho. Se você ganhar, vai valer por dois pontos. Tipo... Ah, o cara tá indo pra aí, ó. Ah, desceu de novo. Flecha. Ele tá com 17 de vida. É, eu vou morrer. Eu vou morrer. É esse gelo chato, mano. É. O cara tá subindo. Uh! Tá, ele levou uma LG. Tá com 9 de vida, ele. Tá com 9? Comi uma maçã dourada. Ele comi uma maçã dourada. Meu Deus. Echa. Echa. É... É. Vou pra próxima. Consegui... É. Conseguiu? Jack me salvou e depois fui lá. É. Na verdade, Jack me salvou. Na verdade, ele matou um player. A intenção dele não era me salvar, né, Jack? É. Não era, não. É. Vou pra próxima. Galera, voltamos, mano. Beleza. Tá, veio itens mais ou menos aqui. É, até agora só veio calça de armadura. Entendi. Tá, espadinha de pedra. É exatamente o que eu tava querendo. Opa, Jack. É isso aí mesmo? Espadinha de pedra? Não tem outra coisa, não. É espadinha de pedra e, tipo... Tá, eu tomei o Iron meio-dino. Eu tenho poção de velocidade. Agora eu vou encaditar a minha espada. Dois de regeneração. Será que eu só tenho oito blocos? Oito. Nem picareta tenho. Obrigado pela espada, cara. Tá realmente precisando. Oi, Cipro. Void. Você morreu? Não, eu matei uma menina que tava do lado. Tem um cara lá longe que tá me olhando, velho. Paz me olhar, mano. Ferrou. Ele não tá olhando. Ele não tá olhando. Volta, volta, volta. Regeneração. Pula. Uh! Quase que eu bato a cabeça. Uh, uh. Tô chegando no meio. Tô chegando no meio. Nossa, ferrou muito, velho. Tô no meio, tô no meio, tô no meio. Ferrou muito. Qual foi? Eu quase morri. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Ninguém sabe onde é que eu tô. Ah, chegou gente pelas costas. Não, 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 não. Regeneração. Eu tô vivo. Eu sou mito. Ah, o cara alagou aqui na minha frente. Boa. Tem um cara no meio. Cuidado, mano. E não é você. Eu tô logo embaixo. Ele que me empurrou, mano. É, eu tô em cima. E quando eu digo em cima... É lá em cima. É lá no cogumelo, mano. Mano, eu vou ficar por dentro do cogumelo. Ah, moleque. Ah, não, não, não. Não, não. Para, para, para. Opa, fiquei no lugar ótimo. Fiquei no lugar ótimo aqui. Nossa. Tipo, eu tô no cogumelo, eu tô embaixo. A galera pode me ver, mas não pode me derrubar. Uau, você é um cara engraçadão, hein? Mas se bem que se ele vier com flechada... Vou pegar o cara daqui. Tá com pouca vida. Tá com pouca vida. Correi! Aí. Boa tchinha! Galera, vocês viram o que eu fiz, né? Ah, moleque. O quê? Nossa, só tem nós dois, mano. Hã? Só tem nós dois. Chega aí em cima, então. Mano, tô desconfiando, velho. Você disse que fez alguma coisa. Sim, eu fiz. Você quer saber o que que é? Eu tô ouvindo o que que é. Olha a lava descendo. Tô chegando. Oi. Ai, afiado 1 contra afiado 1. Não sei se afiado 1 no seu também. Ai, ai, ai. Não é, Eric? Trégua, trégua, trégua. Trégua. Ah, não, não, não. Porra, ainda tô jogando fogo. Cara, é demente esse Jackson Blade. Bate nele, mano. O cara vai tocar do lado, velho. Trégua, trégua, trégua. Trégua, trégua, trégua. E cai na lava. Galera, então é isso aí que eu tô gostando. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, se for inscrito. Se inscreve no canal, se for inscrito. Se inscreve no canal do Loop. Que é o segundo link. O primeiro link é o último vídeo. E, galera, o terceiro link é o canal do Jack. Passa lá, é nóis. Dá um tchau, Jack. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Até isso, galera. Valeu. Fala, tchau, galera. Fala. 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 Fala.